Quando surge o homem verde imponente, no camado é que a luta ao aguardar Sabe sempre o que vem pela frente, que a dureza do prédio não dá O que vem pela frente, que a dureza do prédio não dá É o segundo dele, o quarto do Palmeiras 13 minutos do segundo tempo, Palmeiras 4, Ferroviária 0 Júnior deu na medida para Edu, que entrou na área e numa justa homenagem ao técnico Carabina Fuzilou o gol de Carlos Abelardo responde procurando o Edu Tranquilo, Fonseca perdeu, Edu, direto para o gol Edu 2 para o Palmeiras, 0 para o Noroeste, da entrada da área Ele tinha, o gaúcho preferiu bater direto O Hélio se esticou toda, a bola bateu no poste, entrou Resta da torcida palmeirense no Parque Antártico A dividida com o Paulo Melhor Paulo Agora deu Palmeiras, Edmar no contra-ataque Bem, linda, bola para Edu, atenção, bateu Edu e gol Um golaço na raça Du, Edu Ele fez tudo certinho Edmar, lançamento precioso Edu, bateu certo na bola E foi comemorar com a torcida do Palmeiras Jorginho e Mendonça Próximos a bola Mendonça colocou No travessão Da sobra do E o golaço Edu É o primeiro no Palmeiras do Morumbi Uma beleza o gol do Palmeiras Depois da bola ter ido a trave 36 do primeiro tempo 2 para o São Paulo 1 para o Palmeiras do Morumbi Na esquerda Bandeira prefere a direita com Edu Prende aí o meia Tocou bonito Gol 42 segundo tempo Lindo gol de Edu Viu Zé Carlos adiantado E ele tocou com um veneno terrível Lá para o canto direito alto A bola dormiu macia, macia Na rede de Zé Carlos Palmeiras 2 a 0 Edu Especial e E E E E E E S